Já quase fim de carreira Chorei emocionado E o cabal assim me contou tudo Ele disse meu maqueiro Já não posso mais correr Já estou velho e cansado Por isso peço a você Que me deixe em liberdade Por causa da minha idade Que já não me ajuda mais Quero apenas descansar Pra quando a morte chegar Eu poder partir em paz Aquele eu lembro de tudo Que aconteceu com a gente Eu sofri mas aprendi A ser bom e a ser decente Foi você que me ensinou Por isso a ti professor Serei grato eternamente a ele No início eu confesso Tinha raiva de você Mas com o passar dos dias Foi que eu podia entender Que a sua obrigação Era me fazer campeão E eu tinha que aprender Eu ficava indignado Eu ficava indignado Quando você me batia Você falava umas coisas E eu nada entendia Depois de umas lapadas Você de novo ordenava Eu ia lá e fazia ele Quando eu fazia direito Você me elogiava Percebia no seu rosto Que você feliz ficava Aí eu pude entender Aí eu pude entender Que obedecendo você Nada de bom Não me faltava ele Na primeira vaquejada E você preocupado Talvez achando que eu Não tivesse preparado Tentei acalmar você Mas nada de me entender Então fiquei sossegado Quando entramos na pista Que emoção você tremia E eu no pé no jiquim Esperando a voz do guia Saímos em vez parada Botamos o boi na faixa Aí foi só uma alegria E na hora da disputa Pelo primeiro lugar Eu estava confiante Que a gente ia ganhar Mas você tava inquieto E o batisteira por perto Tentando lhe acalmar Aí chegou nossa vez Me botaram o boi no chão Lhe confesso meu maqueiro Bateu forte a emoção O boi na faixa rolou E a voz do locutor E a voz do locutor Valeu boi é campeão Aê A emoção do meu conta Ao ouvir você dizer Que eu estava preparado Pra disputar e correr Eu lhe digo Meu baqueirão Juntos somos campeão E o meu herói É você Me despeço com saudades Nas corridas de morão Nas disputas acirradas Nas festas de apartação Nos parques de vaquejadas Dos amigos camaradas Dos amigos camaradas Parceiros da profissão Aê E nesse momento O vaqueiro falou Mais ou menos assim Fiquei emocionado Com o que o cavalo falou Não consegui dizer nada Coração quase parou Aí saí caminhando E o cavalo me acompanhando Começou a relinchar Aí não aguentei No meio do pasto eu sentei E comecei a chorar Aê